A movimentação da militância começou cedo na porta da TV Antena 10 Às 11 horas da manhã, chega o primeiro candidato Como sempre, Monsanta veio acompanhado da inseparável esposa Adalgisa Um a um, os postulantes ao governo do Piauí foram chegando para o primeiro fogo cruzado destas eleições Maquilândia Aquino, do PSOL, e Neto Sambaíba, do PPL foram os últimos a chegar Muitos concederam entrevistas antes do debate Assessores e convidados ficaram em auditórios específicos A imprensa cadastrada teve acesso à redação do jornalismo da TV Antena 10 Os portais eram atualizados em tempo real Meio dia em ponto começa o fogo cruzado sob a mediação do apresentador Douglas Cordeiro O programa, que há duas eleições, vem revolucionando o debate político na TV Piauiense começou com uma homenagem ao ex-presidenciável Eduardo Campos morto em acidente aéreo no último dia 13 Em seguida veio a exibição do perfil de cada um dos sete candidatos ao governo do Piauí Por volta de meio dia e 15 teve início a sabatina dos candidatos O primeiro a ir ao centro do fogo cruzado foi o professor Daniel Solon do PSTU Daí, um a um, foi se revezando no centro do debate Em vários momentos a temperatura do debate se elevou Em outros ficou tenso, mas todos os candidatos seguiram à risca as regras do fogo cruzado No intervalo, os candidatos aproveitam para conversar com as assessorias, com o pessoal do marketing Nesse momento aqui, o candidato Monsanta conversa com amigos e assessores Qual a sua impressão nesse primeiro momento do debate do fogo cruzado? É um debate normal, é uma oportunidade, não é? É do Piauí, porque os candidatos têm o seu dever, o público, o meu dever O eleitor também tem o dele, o eleitor tem o dever No meu entender, ele analisar os sete candidatos, não é? Aquele que fala a verdade Foi muito bom, né? A gente está vendo que está tendo um rodízio Onde a gente está podendo se debater diretamente com vários candidatos É muito bom esse método, esse método de programa Esse primeiro momento foi muito interessante Porque deu para dialogar com os candidatos Fazer pergunta aqui direto, colocar o candidato aqui no centro do fogo cruzado Para que ele coloque as suas impressões, as suas propostas Era o esperado e a gente, na verdade, se confrontou contra o atual governo O governo Zé Filho e também com os governos anteriores De Monsanta e Wellington Dias, que representam o mesmo projeto Precisa pensar numa dinâmica em que se possa tratar um pouco mais forte Um pouco mais com o tema sobre a parte de propostas Ou seja, faz uma pergunta para a saúde Tem um tempo para falar um pouco mais completo sobre saúde Sobre mobilidade urbana, sobre segurança O modelo do debate mostra ao povo a capacidade de cada um que deseja governar o Estado E proporciona ao eleitor uma melhor escolha É muito interessante e é a primeira vez que eu participo Primeira impressão, governador? Muito bom, eu acho que está dando para as pessoas terem um pouco Verem um pouco o que cada candidato pode falar Pode oferecer para os eleitores E também o nível de cada candidato No segundo bloco, o debate foi mais acalorado Mas nada que tirasse o brilho da festa democrática e da cidadania No final, todos avaliaram positivamente o fogo cruzado A avaliação é positiva Nesse sentido, nós temos a oportunidade de dialogar com quase todo o Piauí Mostrar a nossa proposta Falar olho no olho com o Piauiense E dizer que nós estamos aqui propondo uma mudança nesse Piauí Muito boa, muito boa a avaliação Porque é um debate que faz o confronto das ideias A TV Atena 10 está dando uma demonstração De tratamento por igual entre todos os candidatos Eu gostei do formato Permitiu que a gente pudesse tratar de vários temas Eu vim aqui para apresentar propostas Eu acho que quem é eleitor e eleitora Tem que tomar uma decisão no dia 5 de outubro O debate é sempre importante Mas sempre fica alguma coisa que não foi possível se fazer Olha, eu acho que é uma grande oportunidade para o eleitor Os candidatos têm seus deveres Dispor, apresentar O eleitor também tem O eleitor para ser cidadão Ele tem um dever de pegar os 7 candidatos Vasculhar todos os dias de sua vida A gente conseguiu colocar em pauta temas importantes Como a questão da reforma da Previdência Da necessidade de lutar pela revogação dessa reforma Que fez com que os aposentados pagassem pelo IAPEP E também em nível nacional pela aposentadoria E também a questão do fator previdenciário Eu acho que sim Tenho certeza que sim A TV Anteirandés deu uma excelente oportunidade Ao povo do Piauí A ver o que cada candidato pensa De alguns temas que foram discutidos aqui E a oportunidade de olhar no olho dos candidatos E ver quem é que está falando a verdade E a oportunidade de olhar no olho dos candidatos E a oportunidade de olhar no olho dos candidatos E a oportunidade de olhar no olho dos candidatos